Música Tudo certo, posse de bola pertence ao time da casa e vem você, Ademir Reunel, para a transmissão de 15 Itacoaritinga A pita, o árbitro está valendo Ademir Reunel Marcos Vinícius, recolheu, dominou, vai levantar, cruzamento em cima do goleiro, muito fechado O goleiro se atrapalha, desliga, a bola vai pela linha de fundo Girou o estadionante, girou por dentro, buscou no meio, vem chegando ali É jogada perigosa, com essa coração verde, bateu no meio do caminho Vem Marcos Vinícius, ele trava Traçou de Zainan, lá vem Zainan, vai levantar, levantou na cara do gol Aguenta coração verde, amarelo, não vem Rodrigues Amastigou de bicicleta, ele tenta David Numa portentosa defesa, numa jogada cinematográfica do Rodrigues Amastigou no peito, bateu, ele acabou por uma bicicleta Milagrosamente a defesa bonita do David É, dominou o Jonathan, em falta a equipe do Cátio, levantamento de bola Ah, exatamente, Alistar Rodrigues, o centroavante Amastigou, é bom de bola, esquentou, bateu o David de novo Outra portentosa defesa do goleiro da equipe do Carlos Ele desliga o tiro forte, cumprido Quando caprichou, Rodrigues desligou o goleiro União São João 2, Lemense 0 Ainda pelo grupo do 15, segue Guariba 0, Pirassunense 15, pega o doutor, me dá a cara do gol Esquenta, a bora se perde, vai embora pela linha de fundo Um pecado de luz, recolheu, bateu, dominou a bora Subiu demais, se perdeu pela linha de fundo Armitragem está autorizando e vai ir na bola Levantou, lá vem Jolinho, vem o goleiro, pegou, largou Sobrou, Pedro Vitor, não chega, a bora sobrou O Vinícius Tomé tentou pintar, ele acabou pintando Me agrada o jogador Caio, meu caro Fábio Pitbull Me agrada bastante, esse movimento Lá vem o Cate, na cara do gol, pintou o primeiro Lá vem o Rodrigues, sentou o David de Milagrosa Milagrosa, mendigou o tra... Atenção, povão, demorando o levantamento Saindo a zaga do 15, tenta afastar Vem o Rodrigues, acabou tirando, descarregando A bola se perde, vai embora pela linha de fundo Quando levanta os braços, o Barça se determina Está tudo consumado nesse primeiro tempo 15 e 0, também 0, sacou Vai começar, vai daí então, Ademir Leonel Apita o barbito, está valendo Veja cobrada E na venga o Cate, aguenta o coração, Verda Manano Atenção, arriscou de muito longe Fábio Augusto, bateu a bola, foi embora Se perder a tensão, o recorde, Magna, solta na venga Para o Bezair, lá vem a equipe do gado Esquentou, bateu, esparrou-se pelo gravado O goleiro Guilherme Novaes Hotel Jardim Cortesia no atendimento Conforto em sua estadia Apartamentos luxuosamente decorados Contra a grande área da equipe do 15 e fracassou O goleiro David, entrou Bateu Rodrigues, é gol Gol No Cate Fregues, camisa no nome Justamente ele, o David O herói, o melhor do primeiro tempo Ele toma a bola, ele vai Ele vai, ele realmente desce Para poder defendê-la Quando ele se abaixa, a bola passa no meio das suas pernas Aproveita-se, disse Rodrigues Esquenta, volta no fundo da rede Entre Sércio e Povão, Verde e Amarelo Na valha do jogo do gado Marquinhos de um lado, é Caio, quem vai para a bola O Caio levantou, colocou, chegou o Julinho Cabeça na bala, desliga a bala, vai embora Se perdendo, pela linha de fundo Mas não, balinha mais nada Dez jogadores já na próxima rodada Dez jogadores chegarão aqui no Cate Falta a cobrada, Tainan levantou Na grande área, vem o Guilherme, desliga a bala Passa, vai embora, se perdendo, pela linha de fundo Ainda bem que o jogador do Cate acabou errando Tiro de meta, Ademir Tiro de meta, a cobrada, lá vem Equipe do 15, dominando É Wagner, pelo centro Lá vem para a bola, Fábio Augusto Aguenta, coração, Verde e Amarelo Balão tocado, a bola passa Vai embora pela linha de fundo Passou muito perto O goleirão David caído, estaria vencido A bola vai se perda Recorrendo, 15, vem dominando Na perna esquerda do Marquinhos Arriscou, batendo Estava tanto o goleiro do Guilherme Novaes E segura com firmeza E o Zain, Zagueiro, é mais à frente Ela vem aqui pelo 15 Pro Alencar, tocou na frente Chega o Wagner, vai alçado Arbitrante, não de nada Ele luta, insiste, tenta Vai alçado outra vez Acaba se atrapalhando A zaga do Taquari Trazou o Evair Agora vai chegando No meio do Zain Chega Tainan Cortando de qualquer maneira O 15, insiste Chega o goleirão Bate A bola sobrou Vem no meio do caminho Vem Tainan Fundo na rede Lá vai o Alencar Levantou na cara do gol Afastou o Zagueiro Pra trás Chegou Largou Chegou Eberton Luiz A bola sobrou Vem no destaque Evair domina a bola Vira o corpo Ainda Evair Ainda a equipe do Carlos Dominando É boa a bola Para o Eberton Luiz Invadiu o lado direito Cruzou Não tinha ninguém Alencar chega atrasado Ali é a Luiz Que fica ali com o rebote E lá vem Contra a carga Ela vem dominando O Pedro Henrique Domina a bola Pelo centro Esquerdo Pouba a bola Pintou o segundo Na cara do gol Fábio Augusto Bateu Acaba definindo Ali Alencar Foi atropelando A administragem Parou Não, não parou Não, não parou Preponderam o lance Lá vem a equipe do Cate Pinto Mais um Está impedido Quando for lançado O Pedro Henrique Levanta o instrumento O 15 está perdendo E essa derrota Pode ser realmente A derrocada final Levanta os braços O Aves E determina Está tudo consumado O torcedor Verde Amarelo Marcou Rodrigues A marca de 5 minutos No primeiro tempo 1 a 0 O Cate ganha do jogo Outro Sometimes I get a good feeling Yeah I get a feeling That I never 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 had Oh No No I get a good feeling Yeah Oh Sometimes I get